Olá, boa noite. Confira as notícias desta quinta, 24 de maio. Motoristas de Uber apoiam greve dos caminhoneiros com carreata pelas ruas de Campos. Aberta hoje, Feira Imobiliária do Norte Fluminense prossegue até o próximo sábado na Praça do Santíssimo Salvador. E mais, cantor João Vitor visita Campos para divulgar o show com o parceiro Juan, dia 6 de julho, na 59ª Expo Agro. Tudo isso e muito mais, agora, Folha 1. E nós começamos falando do protesto dos caminhoneiros que parou o Brasil. Em Campos, por exemplo, os postos de combustíveis chegaram ao final do estoque. E na manhã de hoje, motoristas de Uber fizeram uma carreata em apoio ao movimento contra o aumento dos combustíveis. Eles saíram de uma praça no Flamboyant e foram até o quilômetro 75 da BR-101 em Ururaí, onde os caminhoneiros estão concentrados. Segundo informações da concessionária Autopista Fluminense, a faixa esquerda da rodovia foi interditada, assim como o acostamento. No início desta tarde, o tráfego foi liberado pelos manifestantes para veículos de passeio, ônibus, ambulâncias e viaturas oficiais. A Prefeitura de Campos informou no início da tarde de hoje que parte dos serviços está sendo afetada devido à greve dos caminhoneiros. As aulas da escola João Clape, em Ponta da Lama, foram suspensas temporariamente porque não há como realizar o abastecimento de água feito por um caminhão-pipa. Na área dos transportes, há racionamento de combustíveis. A prioridade é o abastecimento de veículos da área de saúde para atendimentos de emergência até que a situação seja normalizada. E se você planeja ter a tão sonhada casa própria, um feirão promete boas soluções e descontos em quase 2 mil imóveis. O evento acontece até sábado em uma tenda na Praça do Santíssimo Salvador. O sonho de sair do aluguel e ter a casa própria pode se tornar mais fácil durante a Feira Imobiliária do Norte Fluminense, que foi aberta na manhã desta quinta-feira na Praça do Santíssimo Salvador. Com patrocínio da Caixa, o evento prossegue até sábado. Para requerer o crédito para a casa própria, basta levar documento de identidade, CPF e um comprovante de renda. O feirão está acontecendo em 14 capitais e a gente está aproveitando o mote do feirão para fazer a Feira Imobiliária do Norte Fluminense. Nós temos aqui hoje mais de 1.800 imóveis disponíveis, imóveis novos, imóveis na planta, imóveis ainda em construção, com cinco construtoras, cinco correspondentes bancários, para poder estar prestando todas as informações. Porque o grande diferencial do evento é que todos esses imóveis já estão avaliados e aprovados pela Caixa. Então o cliente que fechar o negócio aqui hoje, trazendo toda a documentação completa, ele já consegue sair daqui com o seu crédito aprovado e principalmente consegue sair daqui com o seu contrato já assinado. E o movimento tem sido bom. Em um dos estandes, em menos de uma hora, mais de seis contratos foram assinados. Nós já estamos aqui através de vários atendimentos hoje. O feirão tem trazido por personalidade a população com novidades e também preços também. Nós estamos aqui das 9h às 21h até sábado com muitas novidades, lançamento de novos produtos. E graças a Deus aqui a gente tem que agradecer a Caixa por essa oportunidade. Conforme foi divulgado na noite de ontem no blog Na Curva do Rio e da jornalista Suzy Monteiro, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral, na sessão desta quarta-feira, negou os embargos de declaração do vereador Tiago Godói, também condenado na chequinha. Com isso, Godói, que assumiu no início de abril a vaga de Quelinho, terá que deixar a Câmara assim que houver a notificação da Justiça Eleitoral. Ele é o terceiro suplente a ter que deixar a Casa de Leis por condenação na chequinha. Antes, foram afastados Carlinhos Canaã e Geraldinho de Santa Cruz. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza completou 30 dias nesta quarta-feira, mas os municípios do interior do estado ainda não atingiram suas metas. O que preocupa é o fato de que a campanha termina no próximo dia primeiro. Em Campos, a meta é imunizar mais de 100 mil pessoas, mas somente 45 mil já receberam a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde informou que as salas de vacinação continuam à disposição e que a Vigilância Epidemiológica também continua realizando o cadastro de acamados. Para a vacinação em casa, o responsável pelo paciente deve comparecer ao Centro de Saúde de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas, levando um documento de identificação da pessoa que será vacinada. E a bandeira tarifária deve permanecer no patamar amarelo no mês de junho, repetindo a opção adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica este mês. A manutenção da bandeira amarela implica no adicional de R$ 1,00 a cada 100 kWh de energia consumidos. Nos quatro primeiros meses do ano, vigorou a bandeira verde, em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Mais uma preocupação nas tantas que estamos tendo nos últimos dias. Vamos falar um pouco de cultura? Amanhã começa a temporada de apresentações do espetáculo O Corpo, no Teatro de Bolso Procopio Ferreira. Quem nos traz os detalhes é a diretora da montagem, Sabrina Magalhães. Então amanhã convido todos vocês para assistir a nossa apresentação no Teatro de Bolso com o espetáculo O Corpo, do Estúdio Corpe. 25, 26 e 27, sexta, sábado e domingo, às 20 horas. O ingresso é R$ 20,00 e pode ser adquirido lá no teatro. Ainda falando de cultura, amanhã tem concerto da Orquestra Sinfônica Mariucci Acovino na Igreja São Francisco, às 20 horas, com a entrada franca. Quem nos convida é o presidente da Orquestra da Vida, maestro Johnny William. Nós queremos convidar a todos para um grande concerto que acontece ali na Igreja São Francisco com a Orquestra Sinfônica Mariucci Acovino, que é uma orquestra bem conhecida aqui de nossa cidade, do estado, do nosso país, até e fora do país, pelos concertos internacionais, as turnês. E nós teríamos uma participação superespecial de uma soprano, a Fernanda Renoir. Uma soprano de nossa cidade, mas que o público realmente vai ficar fascinado com a voz maravilhosa que a soprano tem. Então não percam, nessa próxima sexta-feira, na Igreja São Francisco, às 20 horas, com a entrada franca. Esse projeto, música na igreja, é da Igreja São Francisco, e nós participamos, desta vez, realizando este concerto. Vale a pena prestigiar. Ontem estive aqui o administrador da Igreja São Francisco, o Major Oswaldo Almeida, e, como disse o John William, esse evento é uma realização da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, que é a entidade mantenedora da Igreja São Francisco. E nós agora vamos à previsão do tempo. Em Campos, nesta sexta, sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. A máxima será de 25 e a mínima de 19 graus. E veja a seguir, cantor João Vitor visita Campos para divulgar o show com o parceiro Juan, dia 6 de julho, na 59ª Expo Agro de Campos. São só dois minutinhos, até já. Tchau, tchau.